Hoje em dia o mercado está muito fechado, você teve que mudar o seu repertório? Porque você sempre cantou de tudo, mas tipo forró, sertanejo, você canta de tudo. Mas hoje em dia é mais o sertanejo do que o forró? No meu show, eu faço assim, de tudo um pouco. Entendi. Esse arrocha a sofrência, né? Sim, sim, a sofrência. Que na verdade é um estilo meu já, próprio. É muito engraçado, porque esse estilo, esse ritmo sofrência, chegou aqui em São Paulo e as pessoas, nossa, o ritmo sofrência. Mas que já existia há muitos anos no Nordeste, muito tradicional em Recife, na Bahia, em tantos lugares as pessoas se surpreendem quando chegam aqui. O que você acha que demora tanto para chegar aqui em São Paulo? Acho que antigamente demorava muito mais. Sim. Tipo assim, um cantor romântico, vamos supor, história, na região da Bahia. Sim. Como o Pablo, por exemplo. Como o Pablo, por exemplo. Para chegar aqui demorava um certo tempo. Eu acho que por causa, hoje com a internet, as pessoas estão muito mais fáceis de divulgar o trabalho. Antes eu achava que era mais demorado. Entendi. Hoje até que não, tá bem mais... A internet ajuda muito, né? Na sua música, na Pauco MP3, no Disney, as pessoas estão muito ligadas a isso, né?